Você sonhou com leão? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com leões. Dê uma olhada porque os vídeos venham a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Sonhei que criava, cuidava e ensinava um filhote de leão atravessar o rio sujo. Passou alguns anos, esse leão começou a me proteger e tinha carinho comigo. Lembro de quatro cachorros ferozes que tentaram me atacar e o leão colocou eles para fugir. Bom, esse sonho fala de crescimento pessoal, a sua capacidade inata de se sobressair aos obstáculos da vida. E os quatro cães representam ali adversários, pessoas inimigas. Mas você tem uma capacidade natural, você tem poder pessoal. Você tem um magnetismo poderoso para resolver aquilo que você precisa quando tem para resolver. Sonhar que cria um filhote de leão, isso representa crescimento e desenvolvimento pessoal. A pessoa que está criando um leão ali, um filhote de leão, ela está pautando-se por preceitos de coerência, justiça e equidade. A pessoa, ela está ali cuidando do próprio desenvolvimento interior. Ela está cuidando de si mesma, na verdade. O sonho pode representar ali ainda o seu poder de cuidar, de nutrir-se emocionalmente, porque você tem controle emocional nesse sonho. E isso é decisivo para a pessoa ter sucesso nos seus projetos. Você tem autocontrole. Um filhote de leão pode ainda simbolizar que você precisa enfrentar desafios emocionais, até porque a água do rio estava suja. E um leão adulto representa a sua força protetora, o seu poder pessoal. O que está acontecendo nesse sonho? Você está fazendo uso do seu magnetismo, porque você opta por frequências positivas. Por isso que você criou esse leãozinho, você cuidava dele e depois o leão passou a cuidar de você, porque você começou fazendo algo bom e direito e coerente. E você não saiu mais daquela frequência. E isso tornou você mais poderoso ainda, porque você tem um leão que protege você ao final. Quando as pessoas deixam de acreditar nas frequências positivas, elas passam a tropeçar, porque elas se cansam. E você não se cansa de permanecer nas frequências positivas. E isso promete, ao longo da sua jornada, tornar você grandioso. Quando você toma decisões coerentes, você é envolto por um magnetismo positivo, atraindo mais do mesmo. Uma coisa boa atrai outra. Quando você vê, ao final, se tornou em algo grandioso, benevolente. Por outro lado, quando a pessoa toma decisões contrárias a diversas, negativas, ela também é envolta no magnetismo negativo, gerando mais do mesmo. E, ao final, que o tudo se torna uma coisa grande, vai para o estouro. Mas você tem ali uma tendência natural, você tem qualificações natas que condicionam você, naturalmente, a permanecer na estrada da retidão. E isso pode, ao longo do tempo, trazer para você um extraordinário crescimento. É também de magnetismo que o seu sonho está falando. Qual seria o meu conselho para uma pessoa que sonha nesse sentido? Nunca se dizia nem para a direita, nem para a esquerda daquilo que é o correto, a lei, aquilo que vem de encontro, as normas estabelecidas pelas autoridades também, porque daí você só tende a crescer cada vez mais. E você estaria protegido por si mesmo, pelo próprio poder. Prezado internauta, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem o link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Prezado internauta, muita gratidão mesmo. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.